Olha só quem tá aqui. Ei, é você de novo. As vendas estão excelentes. Esses dois rapazes comprou todo o meu seu intuito. Eu consegui mesmo vender tudinho. Desculpa. Espera, ainda tenho algo para você. Um sorrisão. Que tal? Valeu a pena. Tá, primeiro, aqui é onde leva. Ok. E aí, dá pra subir? Ah. Tá, vamos ver os dois como é que eles estão. Ah, e aí? Então, tipo, esquece aquela parada de temos que te matar e tals. Tipo, não conta nada pra Andai, beleza? Ele parece feliz. Tá, aqui o que que tem? Olha só quem a gente encontrou. E aí? Ei, ei, você lembrou o meu nome? Lembrou? É... E o que? Você não lembra? Ah, como pode ser derrotado tão facilmente? Nunca esquecerei que você esqueceu. Qual é mesmo o nome dele, gente? Eu realmente esqueci. Olha só uma carta aqui. Ei. Siga pelo beco suspeito à direita para excelentes orfetas. Ok. E aí? E aí? Dá uma olhada. Isso aí, dá uma olhada. Conversar. Então, tipo, como vai? Sobre as duas. Eu sou a Bariane e essa é minha melhor amiga Cat. Sou a Cat e essa é minha melhor amiga Bariane. Tá, e sobre as mercadorias? As coisas daqui são, tipo, meio que super caras. Mas, tipo, as coisas que a gente achou são meio que super baratas. Você deveria, tipo, meio que super comprar tudinho. É novo diálogo. Quer dizer, tipo, onde alguém consegue armas ou comida ou... A gente achou no lixo. É um bom lixo. É, tipo, um lixo muito bom. Onde que achamos o lixo? Tipo, na loja de lixo da... A maioria foi na cachoeira. E eu achei uma arma numa lata de lixo. Aí, sobre o Megaton. Ai, meu Deus. Megaton. Ele é, tipo, meu marido robô. Na verdade, ele é, tipo, meu marido robô. Acho que nós duas, tipo, vamos casar com ele. A gente, tipo, já estamos casadas com ele. Ele só, tipo, meio que não sabe ainda. Então, tipo, a Doutora Alves construiu o Megaton, né? Isso é, tipo, o que eles te contam. Mas, tipo, o Megaton sempre age como... Se ter sido construído fosse uma ideia dele de algum jeito. E mesmo logo depois de ter sido criado, ele agiu como se Alves fosse uma velha amiga. Mas, tipo, eles não são mais amigos. E é diferente da Brainy ou Melhores Amigas pra Sempre. Megaton velho. É, só tá repetindo mesmo. Tá, passou daí. Eu coloquei de novo. Eu sou um animal. Tá, esse aí que é o último diálogo. Não, não era. Pronto. Agora sobre Alves. Ai, meu Deus. Alves. Ela vivia na mesma rua que nós. Ela era como uma vizinha. Quer dizer, tipo... Se sua irmã mais velha te levasse pra brincar no lixão, ela mostrou pra gente os melhores lugares pra achar lixo. Ela tava sempre coletando uns desenhos esquisitos. Aí ela virou a cientista real. É, a gente não vê ela fazer uma eternidade. Tá aí, cientista real. Então, óbvio, sempre, tipo... Acho que Esgur era super gato. Então, tipo... Tenho quase certeza que ela fez Megaton pra, tipo, impressionar ele e tal. Um robô com uma alma. Isso é, tipo, super relevante pros hobbies dele. Então, depois de ver Megaton, Esgur pediu pra tomar conta de uns tragos de ciência pra ele. Mas ninguém, tipo, viu nada dela ainda. Ou era mesmo... Ela deve, tipo, ficar no laboratório dela o dia todo. Tipo, vive um pouco garota. É, tipo, a gente. E aí, sobre o Esgur? Ai, meu Deus. Ele é com um completo bobão. Ele é, tipo, mó ganheirão, ferro puro e bobão. Tipo, eu amo aquele cara. Ele é, tipo, tão legal. Nossa. Estamos, tipo... Tão ansiosas pela destruição da humanidade. E tá aí. Todos diados com ela. Tipo... E terra. E tá aí. Agora, podemos trocar uma ideia com o Sans. Ouviu o que tem do outro lado. Que é uma parede. Uma parede normal. É uma parede normal, no caso. E aí, Sans... E aí, ouvi dizer que você vai pro núcleo. Um pouquinho de água. Que tal iriam jantar comigo antes? Não. Bem, divide o celular lá dentro. E aí, ouvi dizer que você vai pro núcleo. Tá, e vamos pro zantar. Vai ser legal. Ótimo. Valeu por... Se oferecer pra pagar. Por aqui. Eu sei o matário. Bom, aqui estamos. Diz aí. Sua jornada tá quase no fim, não tá? Ah... Tu deve mesmo querer ir pra casa. Ei... Sei como se sente, colega. Ah, porém... Talvez duas vezes seja melhor aceitar o que é dado a você. Aqui embaixo você já tem comida, bebida, amigos. O que você vai fazer? Vale mesmo a pena? Sem direito de resposta. Ah, esquece. Tô torcendo por ti, pivete. Ei... Deixa eu te contar uma história. Então, eu sou... Vigia da floresta, certo? Eu fico acampando lá, esperando por humanos. É meio entediante. Felizmente, no fundo da floresta, tem essa porta trancada enorme. Ela é perfeita para praticar piadas de toque-toque. Então, um dia... Eu tô lá, mandando ver, como de costume. Eu bato na porta e digo toque-toque. Detonada, no outro lado, eu ouço a voz de uma mulher. Quem é? Então, naturalmente, eu respondo. Prato. Prato quem? Prato pra ver como essa piada é ruim. Ai... Ai, ela cai na gargalhada. Como se fosse a melhor piada que ela ouviu faz séculos. Então, eu continuava mandando bala. E ela continuava rindo. Ela é a melhor plateia que tive na vida. Então, depois de quase uma dúzia delas, ela bate na porta e diz. Toque-toque. Eu digo, quem é? Senhora. Senhora quem? Senhora para ir pra casa, seu desocupado. Uau. Preciso nem dizer. Essa mulher é extremamente boa. Nós ficamos contando piadas um ao outro por horas. Depois de um tempo, tive que ir embora. Papaios fica meio mal-molado sem sua história te enlinar. Mas ela me disse pra voltar de novo. Então eu voltei. Então de novo e de novo. Ligou rotina agora. Contando piadas ruins através da porta. É um barato. Mas um dia. Notei que ela não estava rindo muito. Eu perguntei qual era o problema. Aí ela me disse algo estranho. Se uma criança humana um dia passar por esta porta, você poderia, por favor, por favor, me prometer algo? Acompanha e proteja. Pode fazer isso por mim? Olha, eu detesto fazer promessa. E essa mulher, eu sei que é seu nome dela. Mas alguém que gosta tão sinceramente de piadas ruins. É uma integridade a qual você não pode dizer não. Entende o que estou dizendo? Aquela promessa que fiz pra ela. Você sabe o que teria acontecido se ela nunca tivesse dito nada? Colega. Você teria morrido antes mesmo de notar. Ei, se anima, Fivete. Tô só te zoando. Além disso, eu não tive que ir fazendo um ótimo trabalho te protegendo? Quer dizer, olha só pra você. Você não morreu nenhuma vez. Tô certo, não tô? Bom, pode acreditar a minha competência por isso. Neoricamente, eu realmente não morri nenhuma vez. É, eu não morri nenhuma para dar loja. É. Bom, isso é tudo. Se cuida, Fivete. Porque alguém realmente se importa com você. Isso me faz lembrar de uma coisa que eu não queria, mas vamos adiante, tá? É uma planta em um vaso. Conforme entrei, percebi que esqueci de fazer uma reserva. Mas não quis que soubesse que fiz besteira. Aí acabei entrando mesmo assim. Agora eu tô meio que consumido o rano dessa frigideira. É um programa de TV estrela no Megaton. É um mural de fama repleto de cidadões e fotos de celebridades visitantes. A comida de matar, estilo e fragança divinos. Meu rosto tem um gosto lindo. São todas do Megaton. E aí eu acho que o resto só vai repetir, né? É horário das apresentações, comédios, cantores, sans. Ah, parece que é intervalo agora. E aí é algum tipo de programa de TV do Megaton. Originalmente, construímos labirintos cheios de enigmas para frustrar ataques humanos. Mas agora, construir coisas de formas confusas e torturosas se tornou uma tradição ruim. Não dá pra andar dois metros sem estar mergulhado até a cabeça em quebra-cabeças. Eu trabalho no núcleo. O interior é um labirinto feito de paredes alternantes. Isso significa que podemos modificar sua estrutura como quisermos. Nossa, hoje foi um dia legal. Eu amo muito quebra-cabeças. Sou comediante do hotel. Sou muito engraçado. Todos rindo as minhas piadas. Já o meu frio. E quer ser comediante igual o pai. Mas as piadas dele não vão divertir-se-da. Ele faz esses trocadilhos. É uma vergonha pra família. Ah, 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 ah. Isso não é engraçado. Desde que sua mãe morreu, ele não aguentou viver mais em casa. Então ele fugiu. Nunca mais vi ele. Sou um péssimo pai. Ah, 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 ah. Isso não é engraçado. Que história triste. Eu queria poder fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. Terá que reservar uma mesa pra comer aqui. Terá que reservar também seu... Aceito seus talheres, sua comida, seu... Vamos embora. Porque, bem... Tem que reservar muita coisa. Tá? Bem-vindo ao recado MT. O maior apartamento feito em hotel de toda terra quente. Madugando o quarto ou ainda vivendo por aqui, nós nos orgulhamos de uma boa estadia. Apenas de passagem? Legal. O recanto MTT se orgulha em ser passado. Isso aí. A atmosfera relacante desse hotel te enche de determinação. Ah, eu tô com quanto tempo de gravação? Uma hora e meia. Eu vou continuar. Ah, eu não vou chegar em casa hoje à noite. Aham. Deve ter uma pizza congelada na pilha de tesouros que você pode esquentar. Hum, esse gravador vai direto até a capital, mas parou de funcionar. O hotel está fazendo o seu melhor para acomodar a todos. E você? Ah, como uma gosma, estou furiosa. E aqui a gente tem mais interação, né? Vou colocar bastante nesse vídeo só em interações. Bem-vindo ao Repório Burger na marca MT, lá do Gran Burger. E aqui a gente tem mais brilhante ao seu dia MT. Desculpa. É contra as regras conversar com clientes que não compram nada. Tá aí. Vamos comprar, então. Ok. Não pergunta, por favor. Tá, por 40. E aí, também aumenta o ataque. Vai ser interessante isso daí. Mas, mas... Vamos comprar ele? Ah, é 300. Ah, então você não quer, não? Até que ficou tenso. Eu vou comprar um Gamburger. Obrigado. Tem um dia fabuloso. Ah, que foi? Por que você fica tentando conversar comigo? Eu vou levar broncas e ter muita intimidade com os clientes. Mal aí. Então, eu queria ser um ator. Escutir os mais velhos, carinha. Conselho de vida. Ah, eu sou bem mais experiente. Então, deixa eu te dar um conselho, carinha. Você ainda tem tempo. Não viva como eu. Eu tenho 19 anos e já desperdicei minha vida inteira. Daí, conselho de amor. Escuta. Eu gosto de você, carinha. Então, vou te ajudar a evitar muitos problemas do futuro. Nunca interaja com pessoas atraentes. A não ser que seja uma delas. Então, vai só tirar uma vontade de você. Como aquelas duas garotas que me pediram para levar uns hamburgueses escondidos para elas. E eu, adolescente ingênuo que era, falei que sim para elas. Uma ideia. Eita aí, eu quero essa história agora. Então, eu fui naquele beco para ver aquelas duas donzelas. E, você sabe, ver o que aconteceu depois. Aí, meu chefe me viu perguntando o que eu estava fazendo. Eu fiquei tão surpreso que os hamburgueses nos meus bolsos me cabularam para o chão. Não querendo passar vergonha, eu baixei para pegar eles. Mas, conforme eu me agachava, o peso dos hamburgueses restantes fez com que minhas calças caíssem. Então, as garotas riam de mim. Todo mundo me chama de calça burguer agora. Agora, sobre o Megaton. Quando eu mudei para a Terra Quente, era meu sonho trabalhar com o Megaton. Bom, cuidando com o que deseja carinha. E aí, por que o Megaton é mal? Deus, você sequer andou por aí? Eles não ganharam um labirinto de más escolhas. Sempre temos que mudar algo por melhor. Ele veta e diz que não é assim que eles fazem na superfície. E aí, na verdade, humanos estão sempre comendo hambúrgueres feitos de lantajoras e cola. Por que mais MTT é mal? Porque as pessoas acham que ele é tão atraente. Ele é literalmente uma droga de um retângulo. Sabe, uma vez, eu comprei um daqueles kits online para se deixar mais regular. Eles não funcionam. Aí, o seu futuro, futuro e futuro. Nada aqui embaixo muda. Nunca. Eu, provavelmente, vou ficar preso aqui nesse emprego idiota para sempre. Mas espera. Tem uma coisa que me motiva para continuar. Se Asgur conseguir só mais uma alma, nós finalmente poderemos ir para a superfície. Será um mundo novinho em folha. Tem que ter umas iluminações para mim lá fora. Para todo mundo. Então, fique firme, carinha. Quando eu ficar famoso, vou lembrar de você. Aí. Volte sempre, carinha. Então, como eu estava dizendo. Vamos só explorar o hotel agora. Uau. Serviço de quarto. Tem o meu chamar. Então. Está trancado por dentro. Uau. Serviço de quarto. Tem o meu coelhinho de canela. Acho que eu tenho que buscar esses itens. Então. Você ouve algo que você está pensando. Parece que você pode pôr algo debaixo da porta. Você põe um cachorro quente na frente da porta. Uma patinha branca suja por baixo da porta. Ela tenta puxar o cachorro quente para dentro do quarto. Mas ela fica fazendo muita pressão e o cachorro quente fica rolando mais longe. Ela finalmente consegue. Você ouve algo sendo afiado em pedra. Se fizer o x-paixão passa por debaixo da porta. O que teve? X-paixão. X-pa-cão no caso. Parece ocupado. Agora eu tenho um x-paixão. Não tem não. Agora a questão. Onde é que eu vou conseguir esses itens? Eu vou ter que depois verificar e deixar isso aí anotado. Fazer isso aí no futuro. Mas de qualquer forma vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o save aqui. Eu já li esse diálogo uma vez. E vamos fazer outra coisa agora. Vamos subir. Ah, tem esse cara aqui. Sim, nós sabemos. O elevador para a cidade não está funcionando. Eu invisto a esse incidente. Os quartos estão com uma taxa especial. 200 por quarto que diz. Tá caro. Pode causar muita ideia. E é um bom dia espetacular. Mas, mas, vamos lá.